Olá pessoal, seja todos bem-vindos. Vamos a mais um psicotécnico do DETRAN. Pessoal, vamos a um psicotécnico do DETRAN, desta vez sobre analogias. Cai muito no psicotécnico do DETRAN. Questão de número 1. Nupcial está para a noiva. Como? Marcial está para. Letra A, homem. Letra B, milicórdia. Letra A, letra C, soldado. Letra D, marque. Vejam a questão. Nupcial está para a noiva. Assim como, como marcial está para. E a alternativa correta é a letra B. Militar. Vamos à próxima questão. Questão 2. Parto está para parteira. Como cadáver está para. Letra A, sacerdote. Letra B, médico. Letra C, forense. Letra D, familiar. Fiz uma questão. Fiz uma questão. Parto está para parteira. Como cadáver está para. E a alternativa correta é a letra C, forense. Vamos à próxima questão. Questão 3. Patriarca está para a família. Como padroeiro está para. Letra A, confraria. Letra B, pensão. Letra C, escola. Letra D, hospital. Vejam a questão. A questão patriarca está para a família. Como padroeiro está para. E a alternativa correta é a letra A. Letra A, confraria. Vamos à próxima questão. Questão 4. Farinha está para pão. Como azeitona está para. Letra A, óleo. Letra B, aperitivo. Letra C, coquetal. E letra D, tapar. Vejam a questão. Farinha está para pão. Como a azeitona está para. A alternativa correta é a letra A. Óleo. Vamos à próxima questão. Questão 5. Cotovelo está para braço. Como rabadilha está para. Letra A, perna. Letra B, glúteos. Letra C, cadeira. Letra D, coluna. Vejam a questão. Cotovelo está para braço. Assim como rabadilha está para. E a alternativa correta é a letra. Letra D, coluna. Questão 6. Óleo está para pintura. Como é suminho. Está para. Letra A, escultura. Letra B, desenho. Letra C, costura. Letra D, macramé. E a alternativa correta é a letra B, desenho. Vamos à próxima questão. Questão 7. Atum está para peixe. Como morcego está para. Letra A, camífero. Letra B, ave. Letra C, réptil. E a letra D, anfíbio. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Atum está para peixe. Como morcego está para. Letra B, ave. Vamos à próxima questão. Questão 8. Grumete está para embarcação. Como pagem. Está para. Letra B, bispo. Letra B, cardeal. Letra C, senhor. Letra D, alcaide. Veja a questão. Grumete está para embarcação. Como pagem. Está para. Alternativa correta é a letra C, senhor. Vamos à próxima questão. Questão 9. Panda está para urso. Como proboscídio está para. Letra A, girafa. Letra B, macaco. Letra C, elefante. Letra D, réptil. Olha, veja a questão. Anda está para. Panda está para o urso. Como proboscídio está para. Alternativa correta é a letra B. Macaco. Próxima questão. Questão 10. Coluna está para recta. Como abóboda está para. Letra A, ângulo. Letra B, ponto. Letra C, uva. Letra D, aresta. Veja a questão. Coluna está para recta. Como abóboda. A alternativa correta é a letra C, curva. Questão 11. Boca está para cara. Como dedo está para. Questão 11. Boca está para cara. Como dedo está para. Letra A, pé. Letra B, corpo. Letra C, perna. Letra D, pessoa. Vejam a questão. Boca está para cara. Assim como dedo está para. E a alternativa correta é a letra A, pé. Questão 12. Osteoporose está para o urso. Como dematose está para. Letra A, coração. Letra B, estômago. Letra C, fígado. Letra D, pele. Vejam a questão. Osteoporose está para o urso. Assim como dermatose está para. A alternativa correta é a letra D, pele. Questão 13. Branco está para leite. Como citrino está para. Letra A, abacate. Letra B, cereal. Letra C, laranja. Letra D, azeitona. Vejam a questão. Branco está para leite. Como citrino está para. E a alternativa correta é a letra D, azeitona. Questão 14. Chicharro está para cigarra. Como peixe está para. Letra A, insecto. Letra B, pássaro. Letra C, mamífero. Letra D, réptil. Vejam a questão. Chicharro está para cigarra. Como peixe está para. A alternativa correta é a letra D, azeitona. Letra A, insecto. Vamos à próxima questão. Questão 15. Picasso está para pintura. Como? Kant está para. Letra A, política. Letra B, oratória. Letra C, filosofia. Letra D, advocacia. Vejam a questão. Então, Picasso está para pintura. Como? Kant está para. Que a alternativa correta é a letra. Letra C, filosofia. Questão 16. Esforçado está para. Por silâmine. Como agitar está para. Letra A, revolver. Letra B, organizar. Letra C, acalmar. Letra D, estropia. Vejam a questão. Esforçado está para. Por silâmine. Como agitar está para. E a alternativa correta é a letra. Letra C, acalmar. Questão 17. Perigo está para. Segurança. Como pavor está para. Letra A, lamento. Letra B, medo. Letra C, valentia. Letra D, riso. Perigo está para. Segurança. Como pavor está para. Letra C, valentia. Questão 18. Circunferência está para. Círculo. Como circunvóquio está para. Letra A, doença. Letra B, circulação. Letra C, desporto. Letra D, rodeia. Vejam a questão. Circunferência está para. Círculo. Como circunvóquio está para. E a alternativa correta é a letra. Letra D, rodeia. Questão 19. Limpa chaminés está para. Fuligem. Como desinfestador está para. Letra A, baratas. Letra B, insectos. Letra C, mosquitos. Letra D, ratos. Vejam a questão. Limpa chaminés está para. Fuligem. Como desinfestador está para. É a alternativa correta é a letra. B, insectos. Vamos à próxima questão. Questão 20. F está para G. Como útil está para. Letra A, oitavo. Letra B, nono. Letra C, nove. E letra D, nove. Vejam a questão. E a alternativa correta. Vejam. F está para. Aqui é para. Para G. Como o oito está para. Letra D, letra D, é a alternativa correta. Vejam pessoal que aqui está se referindo às letras. O alfabeto. Depois do F, vem o G. E aqui, os números, depois do último, vem o nove. Letra D. Aqui não pode ser o nove com nome, porque está com algarismo. Então, será o nove em letra D. Obrigado.